Fala galerinha, bem-vindo aqui ao canal do Raposo, trazendo uma peça aqui no canal, bonito e gostoso, estou aqui com esse Moto G73, aqui ele está bonito e gostoso, o vídeo de hoje aqui é como fazer, como formatar o Moto G73 Hard Reset, remover bugs do sistema, entendeu? A conta bug a gente vai fazer também, primeiro, quando esquece a senha, teremos que fazer o Hard Reset, formatar, então vamos lá, a gente vai deixar pressionado o botão Power e o botão de volume para baixo, até ele desligar, porque ele não desliga, entendeu? Volume para baixo, Power, deixa pressionado, volume para baixo, o botão Power, deixa pressionado até ele entrar em Recovery, volume para baixo, o botão Power, Power, deixa pressionado, Hard Reset, ó, você pode soltar, Hard Reset Moto G73, 5G ou normal, tanto faz, aqui vocês vem com volume para baixo, procurar as opções, ó, Recover Mod, Recover Mod, confirma com o botão Power, aguardem, Recover Mod, confirma com o botão Power, agora vocês vão dar um toque no Power, dá um toque no Power, um toque no volume para cima e solta o volume para cima imediatamente, na mesma hora, ó, Power, volume para cima, soltei o volume para cima, Power, volume para cima, soltei o volume para cima, viu? Aqui vocês vão na opção de Whip Data Factory Reset, confirma com o botão Power, Power, Factory Data Reset, confirma com o botão Power, e aqui só dá um Reboot System Now, pronto, Hard Reset do Moto G73, efetuado com sucesso, já já o aparelho volta formatado, conta o Google, é com nós, tá? Só pesquisar no canal do Raposo, tamo junto, um abraço!